A rocha quebra, quebra a rocha, a rocha quebra Vem meu bem, vem, vem Mais um sucesso nosso hein Isso é pão da rocha não Não confunda não mamãe Alô gatinho, alô nenê Você vai lá no arrocha todo dia Vai fazendo essa tacinha tão gostosa Vem pra cá Quem me ensina como faz esse passinho inventado Na Bahia quero agora a rocha Todo mundo tá na moda, não quero ficar fora Ninguém vai me segurar A mistura do pagode com a rocha No swing, a rocha não Quem aprende não quer mais pagar A rocha quebra, quebra a rocha A rocha vem, vem, vem Uma mão na cintura, outra na cabeça Duas meia voltas, uma volta inteira Uma mão na cintura, outra na cabeça Duas meia voltas, uma volta inteira Uma mão na cintura, outra na cabeça Duas meia voltas, uma volta inteira Uma mão na cintura, outra na cabeça Duas meia voltas, uma volta inteira A rocha quebra, quebra a rocha A rocha vem do pagode com a rocha A rocha vem do paloço, vem Todo mundo tá na moda, não quero ficar fora A rocha quebra, quebra a rocha A rocha vem do pagode com a rocha A rocha vem do pagode com a rocha Uma mão na cintura, outra na cabeça Duas meia voltas, uma volta inteira Uma mão na cintura, outra na cabeça Duas meia voltas, uma volta inteira A rocha quebra, quebra a rocha A rocha quebra, vem Uma mão na cintura, outra na cabeça Duas meia voltas, uma volta inteira Não confunda não, a rocha não A rocha não A rocha vem do pagode com a rocha 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 A CIDADE NO BRASIL